Música De volta com Rota no oferecimento de Carvalho, supermercado 12 horas e 22 minutos. Esse é o Mais Topzera, Dourado Almoço, programa que não esconde nada de você. Se até as 12h40 eu apresento o desfile das situações que a Selva de Pedra nos reservou nas últimas 24 horas. Ó, Carvalho Supermercado. Você sabe que o Carvalho Supermercado é uma extensão da nossa casa. Exatamente. E alia o preço baixo à qualidade. Você paga menos e leva qualidade para a sua casa. O Carvalho é uma extensão da nossa casa, por isso todo mundo vai no Carvalho. Quem um dia não ouviu, vai para onde fulano? Vou bem aqui no Carvalho. É daqui, é da gente e claro, sempre, sempre proporcionando o menor preço. Porque o Carvalho oferece para você produtos de qualidade com o menor preço e não vai ser diferente durante todo o mês de março. Aproveite as promoções. Vá hoje mesmo no Carvalho. Exatamente. Para encher a sua geladeira, exatamente para levar os produtos que a sua família necessita economizando. Você vai levar coisa boa para casa, porque no Carvalho Supermercado é preço baixo, preço baixo aliado aos produtos de qualidade que só o Carvalho pode te proporcionar. Você sabe por quê? Porque o Carvalho compra muito, compra muito e entrega para você naquele precinho que você vai gostar e que só o Carvalho pode te proporcionar. Olha, pastorzão, bora lá também. A história é a seguinte, sabe por que o Carvalho é uma extensão da nossa casa? Porque todo mundo, todo mundo, todo mundo vai no... Carvalho! Valeu, é isso aí, todo mundo vai no Carvalho! Presta atenção, você vai acompanhar uma história, você vai acompanhar uma história. Olha, homens foram presos através de uma ação integrada realizada pelas polícias. Só que um detalhe, quando os homens chegaram na casa dos acusados de cometerem vários crimes, eles se depararam com várias gaiolas. Gaiolas essas que mantinham presos pássaros silvestres. Exatamente, os bichinhos estavam presos e a ordem natural das coisas, a ordem natural das coisas voltou a fluir. Exatamente, porque os ninjas agora estão atrás das grades e os passarinhos foram libertados. Que história boa! A história dele é do garotinho da praia, no mais topzera do horário do almoço. Vai! Conta aí, garotinho da praia! Muito bem, Marcos, olha só, eu estou aqui com o sargento M. Antônio, ele que é da Polícia Militar Ambiental. Eles acabaram recuperando cerca de 18 gaiolas e 11 pássaros silvestres na região do Grande de Seu, lá no Pedro Balza. Sargento, como foi que vocês chegaram até esse material? A gente foi acionados pelo Copom para dar um apoio a uma viatura do 5º Batalhão, juntamente com a PRF. Eles haviam detido um elemento acusado de furtar três mordos, que se encontravam na residência do mesmo, juntamente com esses pássaros. Ele funcionava uma espécie de comércio desses pássaros? Eles usavam mesmo só como criação mesmo, atrativo deles mesmo. O que são as espécies desse espaço? Aqui, as principais espécies. Nós temos o Chico Preto, temos o Azulão e temos também a nossa curiquinha aqui da nossa fauna. Fora bigodes e outros, de uso geral aí dos criadores. Agora foram quantas pessoas presas? Dois homens? Foram dois rapazes. Eles também, não é, Sargento? Eles estavam em uma motocicleta, em duas motocicletas, né? Três motocicletas, três. Inclusive, elas se encontram aqui na central de flagrante. Você já pode informar se são produtos de roubo ou não, se estão legais? Inclusive, um dos donos acabou de vir para pegar sua motocicleta que havia sido furtada no dia 8 de dezembro. Então, quer dizer que além de estar criando animais silvestres, que é ilegal, também com produtos de roubo? Produtos de roubo. Muito bem, muito obrigado aqui ao Sargento. Agora vamos estar à disposição da Justiça? Está aí, Marcos, olha só. É bonito, canta bonito, mas, olha só, tem que estar solto, né? Só uma última pergunta, Sargento. Após a apreensão desse material, vocês estão levando também agora para o zoológico? Isso, nós vamos conduzir para o parque zoológico, através de um ofício vai ser entregue lá e lá os veterinários vão fazer todo o processo para analisar se tem condição de ser solto na natureza agora ou posteriormente. Mais uma vez, muito obrigado. Você viu as imagens aqui do pastor? Com certeza vão estar agora livres para poder viver. Está aqui, olha. Batalhão de polícia ambiental. As motos estão ali, olha. Uma delas, produto de roubo. Aqui, olha. Três motocicletas. As imagens aí do riba mal, pastor. Eu volto com você, Marcos. No estúdio do Rota do Dia, essa é a realidade da Selva de Pernas. Presta atenção, esses pássaros representam somente a ponta do iceberg. Porque no local onde esses pássaros foram apreendidos e onde a polícia encontrou algumas motocicletas, algumas motocicletas que foram roubadas pelos ninjas que tocavam esse verdadeiro escritório do crime, a polícia acabou descobrindo que um deles, um deles era foragido da justiça. Exatamente, clínico geral, um dos principais chefes, um dos principais chefes desse escritório do crime, que lá o cara, ele alugava armas para negar de meter o louco nas ruas. Toda a estrutura, toda a logística, ele fornecia para alguns criminosos da região. Foi preso exatamente nessa situação. Só que a polícia investigou mais a fundo e descobriu que ele era foragido da justiça. A rotina da praia continua, continua contando essa história. O desdobramento dessa história no mais topzera do horário do almoço. Vai! Tudo bem, Marcos? Olha, para a gente completar aquela matéria da prisão, dos dois elementos que estavam com aquelas gaiolas e também os animais silvestres e as motos, uma delas é até roubado. Estou aqui com o delegado titular do 21º DP da região do Grande do Seu, onde ele é o sendo delegado. Um deles é o Francisco, você tem o nome dele. Procurado pela polícia? Procurado pela polícia. Na verdade, já fizemos, a nossa equipe, nós fizemos duas incursões na área, onde ele realmente foi preso na residência dele. Mas como é um local de difícil acesso, nós não tivemos sucesso. Dessa vez, graças a Deus, a vítima também colaborou. A vítima viu a sua motocicleta, chamou os policiais da nossa delegacia do 21º DP. Nós também tivemos um auxílio também da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, que nos auxiliaram aí nessa situação, porque é um local de difícil acesso. E chegamos lá, o que a gente pôde perceber? Como a gente já sabia, já tinha informes a respeito da conduta desse sujeito, que é procurado pela polícia, de que ele seria uma espécie de receptador. A gente também tem informes que ele também trabalha com o tráfico de drogas, receptador e também, em algumas situações até, emprestar arma, emprestar motocicleta para eles fazerem, para outros grupos perpetrar todo e qualquer tipo de crime contra o patrimônio. Agora, o delegado, vários crimes e uma prisão só, então, esse rapaz, Francisco. Pois é, quando chegamos no local, a gente vê aquele monte, aquela porção de televisão, televisão de alta tecnologia, furadeira, é todo um ambiente que não condiz com a realidade do local. E mesmo porque ele não tem condição, não tem como comprovar licitamente o ganho de todo aquele material. Lógico que, por um pouco de experiência que nós temos, a gente já percebe que aqui é um local de desova, um local de receptação e um local privilegiado até para o cometimento do crime. Porque a partir do momento que há qualquer tipo de investida policial, eles conseguem se almizear na mata. Muito obrigado aqui ao delegado Odílio. Cena, titulado o vigente do primeiro DP da região do Grande de Seu. Está aí, o Francisco está preso, o outro também. Televisores, furadeira, os pássaros, as motos, também é traficante. Além disso, aluga e vende, empresta armas de fogo para outros crimes. Marcos, eu volto contigo aí nos estúdios do Rota do Dia, essa é a realidade da selva de pedra. Está aí, portanto, um verdadeiro escritório do crime. Lá os caras alugavam armas, alugavam motocicletas. Lá servia também de depósito para essas motocicletas, motocicletas roubadas, que eram utilizadas no corre, no corre do capeta diariamente. Os caras metiam logo, usando armas que eram alugadas por esses ninjas e também motocicletas. Como se não bastasse. Lá também eles comercializavam aparelhos de TV, computador, enfim. Todos os baratos que eram arrecadados exatamente nas atividades criminosas estavam lá disponíveis para negócio. Os caras... Olha, presta atenção. Nós vamos agora acompanhar uma palavra de fé e de esperança com o pastor Dias. Exatamente. O pastor teve, alguns dias atrás, resolvendo alguns problemas particulares. Problemas envolvendo, inclusive, o ministério. E aí ele não pôde estar aqui no programa. E muitas mensagens, pessoas diariamente enviando mensagens aqui para o Rota, exatamente pedindo para que o pastor possa orar por elas. Nós sabemos que os tempos, os dias, não são nada fáceis. É uma notícia que nos choca. É uma atrás da outra. E às vezes a gente fica pensando, onde é que isso tudo vai parar? Tudo o que a gente quer é um refrigério para que tenhamos paz, para que tenhamos tranquilidade. E uma vida, digamos que, distante de todo esse cenário de guerra no mundo, aí do lado de fora. Pastor Dias, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. E a todos os nossos amigos telespectadores dessa programação. E essa é a minha missão. É estar aqui orando por você. Você tem visto que o nosso país está passando por tantos momentos difíceis, tragédias, acontecendo um atrás da outra. E eu quero hoje, como boca do Senhor, liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero ministrar uma palavra poderosa sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, sobre a sua saúde, sobre a sua vida. Você crê no poder da revelação da palavra poderosa desse Deus. Então, me chame no WhatsApp agora, manda um pedido de oração. Olha, Marcos, são muitas pessoas que têm agradecido a oração aqui no WhatsApp que nós temos pedido para as pessoas enviar. Porque Deus tem respondido. Pessoas que conseguirem emprego, pessoas que são curadas, libertas. E eu quero profetizar. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. Chame no WhatsApp. Está aí o número do WhatsApp. Deus vai, com toda certeza, abençoar você no nome do Senhor Jesus. E dia 30, Marcos, dia 30 de março, nós vamos estar numa grande cruzada profética ali na grande Santa Maria da Codipe, na rua Monteverde, em frente à praça do Parque Firmino Filho. Vamos acompanhar a oração, pastor. A oração? Vamos orar então? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu oro por todas as pessoas que acompanham essa programação. Essa programação que tem entrado nas casas, meu Deus, do rico, do pobre, do branco, do que tem cor, que não tem. E tem abençoado, porque esse momento, meu Deus, é um momento que o Senhor entra com providência para trazer a paz, a união, a felicidade, a saúde e a proteção. Pois nós abençoamos esse momento no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. E graças a Deus. Graças a Deus. Fica aqui, meu forte abraço, Marcos. Muito obrigado, pastor Dias. E tem muita gente me perguntando. Marcos, são muitas pessoas curadas. São muitas pessoas que conseguiram restabelecer a sua saúde, a sua situação financeira. Será que isso é verdade? Tem gente que me pergunta isso. Marcos, é verdade? A gente ouve muito isso, é verdade? Só, olha, eu já tive a oportunidade aqui de conversar com pessoas que realmente receberam a bênção. O que eu posso te dizer é o seguinte. Isso é simplesmente, direto e reto, o resultado da fé no Senhor Criador. Eu vou para o intervalo e dentro de instantes estou trazendo o VT e estou trazendo, claro, outras situações dentro do mais topizeira do horário do almoço. Só beber uma água, segura, eu volto já. Vou sair aqui do bloco calminha, viu? Volto já! A onda é rota! 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 A onda é rota!